Mais chuvas estão previstas para os próximos dias? É o que eu vou saber. Aqui, inclusive, tem um alerta laranja, hein? Alerta laranja em andamento, em curso, para alertar as populações a respeito dos riscos de chuva. Eu estou aqui ao lado da meteorologista, a Sara, que vai trazer mais informações para a gente. Seja bem-vinda, Sara, que é o nosso Jornal do Piauí mais uma vez. Obrigada pelo convite. Bom, primeiro eu queria trazer aqui a informação na tela a respeito dessa possibilidade de chuvas. Alerta laranja para o estado inteiro. O que é que isso significa, Sara? Bom, esse alerta, ele significa que nós teremos ocorrência de chuvas que poderão ficar com acumulados de até 60 milímetros em uma hora e acumulados que poderão ultrapassar 100 milímetros nas 24 horas. 100 milímetros em 24 horas? Isso aí já está se cumprindo, né? Porque ontem nós estávamos com esse mesmo alerta, com exceção da poção norte, que estava sob alerta vermelho. E aí em Parnaíba nós tivemos aí o acumulado de 137 milímetros, nós tivemos em São João do Piauí 174 milímetros, nós tivemos em Santa Cruz do Piauí 118 milímetros. Então acumulados que estão ultrapassando aí os 50 milímetros e ultrapassaram os 100 milímetros. Para Terezina, da madrugada até a última hora que eu olhei o monitor, nós estávamos já com 70 milímetros de acumulado. 70 milímetros de acumulado para a cidade de Terezina. Então a previsão é de que haja chuva, por isso os alertas que foram feitos, né? Como é que está acumulado nas últimas 24 horas? Pronto, agora sim está correto aqui, né? Nós temos aqui em primeiro lugar São João com 178 milímetros, se eu não me engano. Tá, você pode ficar à vontade. Temos São João do Piauí, que fica nessa região aqui com 178 milímetros de acumulado. Temos Parnaíba com 154 milímetros de acumulados, isso de acordo com o monitoramento interno que nós fazemos na SEMA junto com o SEMADEM, a ANA e o IMET. Nós temos também Santa Cruz do Piauí, que eu já falei, 118, e nós temos oeiras com 110 milímetros, né? O que é importante são essas chuvas que nós estamos observando nessa mesorregião, que é a mesorregião sudeste. É a mesorregião que está mais afetada com a ausência de chuvas, tal como a região sul, mesorregião sul, né? Sudoeste. E aí, nesse recorde de 19 a 25, nós temos essa previsão de ocorrência de chuvas volumosas. Esse alerta já foi dado pela sala de monitoramento no dia 19, e aí, conforme os alertas do IMET, nós vamos atualizando. Tá, aqui essa região é a região do semiárido do Piauí, né? Isso, é a região do semiárido do Piauí, é aquela mesorregião que historicamente já sofre com a ausência das chuvas. E aí nós estávamos preocupados porque a estação chuvosa no estado do Piauí, ela começou com atraso, por conta das interferências do El Ninho. Então, as chuvas no sul do estado, que deveriam ter começado no final de outubro, né? Se intensificado a partir de novembro, só vieram começar de fato em dezembro. Por isso que decretamos estado de emergência em alguns municípios recentemente. Muito bem. Temos aqui mais informações, mapa na tela, as informações aqui no nosso jornal do Piauí. Pronto. Essa é a... Também falando sobre acúmulo de precipitações nessas últimas 24 horas ou previsão de chuvas para os próximos dias? Nós ainda teremos, sim, a possibilidade de chuvas volumosas. Essas chuvas que ficam nessa tonalidade de vermelho são aquelas que ultrapassam os 70 milímetros. A partir do dia 23, amanhã, né? Dia 23, sexta-feira. Vai se estabelecer no território nordestino, né? Um vórtice ciclônico de altos níveis, ele vai afastar a maioria dessa umidade. Não é afastar, ele vai neutralizar a ação das ecíticas, essa banda de nuvens que está fazendo essas chuvas, né? Mais volumosas. E aí a gente vai ver chuvas mais isoladas. Mas até o dia 25 ainda teremos alguns volumes consideráveis. Tá, então toda essa região aqui deve ficar sem chuva, mas intensa a partir de sexta-feira. Isso, aí elas vão diminuir seu quantitativo, né? Vão ficar mais isolados. Por exemplo, o que eu quero dizer isolados? Hoje, todo o município de Terezinha registrou chuva. Quando a gente fala isolada, é porque pode ser que dentro de um município apenas um ponto... Alguns pontos. ...ocorra chuva, né? Que é essa parte branquinha que ele já está mostrando aqui, né? Já é resultado disso. Do vórtice ciclônico. Então, já tem ali um pouco do semiárido do Piauí, o norte da Bahia, né? Já vai ficar um pouco sem chuva. Entendi. Mas, de acordo com os modelos de previsões internacionais e o IMET, nós ainda teremos chuvas regulares durante todo março, né? Obviamente, lembrando que nós estamos passando pela interferência do El Ninho, né? O que traz essa irregularidade. Então, vai ter algum momento que vai ter mais sol, outro que vai ter mais chuva, mas as configurações serão parecidas com o de fevereiro. Outra informação diz respeito a um dado, né? Que é trazido por vocês, que é o da bacia do Rio Parnaíba. Como é que está essa questão da observação das chuvas na bacia do Rio Parnaíba e os riscos que isso pode oferecer? Bom, nós estamos monitorando também a bacia do Parnaíba, tanto a sala de monitoramento do Piauí, quanto a do Maranhão, em conjunto com a Agência Nacional de Águas. E aí, hoje, nós acordamos, né, o dia de hoje, com 10 trechos em cota de atenção. O que quer dizer? Que eles estão 10% acima da normalidade anual, né? Então, nós temos dois trechos no próprio Rio Parnaíba, no município de Santa Filomena. Lá no extremo sul do estado. Isso. Nós temos dois trechos em São João do Piauí, no Rio Piauí, fica mais na poção sudeste. Nós temos um trecho em Santa Cruz do Piauí, no Rio Itaim. Nós temos um trecho também em Francisco Aires, no Rio Canidé. Nós temos outro trecho no Rio Puti, mas no município de Prata do Piauí. Ainda no Rio Puti, nós temos um trecho em Castelo do Piauí. Temos um trecho Miguel Alves, no Rio Parnaíba, né? E no Rio Longar, nós temos o trecho de São José do Divino. Todos eles estão em cota de atenção. Então, o Rio Puti e o Rio Parnaíba tem mais trechos, são mais extensos também, né? Isso. E alguns rios como Itaim e o Rio Piauí também exigindo atenção nesse ponto. Exatamente. Nós precisamos monitorar por conta da população que vive nas áreas ribeirinhas e vivem também ajusante desses trechos, né? Se esse trecho está apresentando essa elevada atenção, esse elevado volume, né? Ele pode terminar atingindo os municípios ajusante, abaixo daquele trecho de atenção. Então, nós informamos já a Defesa Civil, através de documento, sobre essas cotas. E eu quero agradecer a você, Sara. Muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí, falando a respeito dessa possibilidade de chuvas e o alerta na bacia do Rio Parnaíba, em alguns rios da bacia, que já mostram que estão atingindo a cota de atenção. Muito obrigado. Obrigada a vocês pelo convite. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez. É isso, gente. Vamos ficar alerta, né? Com cuidado, né? Por causa justamente desse aumento no volume do nível das águas.